Sou botada nas cachorras, botada nas safadinha Só nas culta, nas culta, nas cultariazinha Quando o Max Low de CDs toca no paredão, esquece, rapatouro, jmcds, tamo junto, quer namorar comigo, ta de palhaçada, eu sou da putaria, eu to valendo na tudo, tudo que casamento, mas eu quero cachorrada, nada contra a cestinha, mas eu gosto é das errada, quer namorar comigo, ta de palhaçada, eu sou da putaria, não to valendo nada, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada, nada contra a cestinha, mas eu gosto é das errada. Eu sou batada nas cachorras, batada nas safadinhas, só nas putas, nas putarias. Riosinha só botada nas cachorras, botada de safadinha, só nas putas, 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 putarias Riosinha só botada nas cachorras, botada de safadinha, só nas putas, 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 putarias Rios amorosa, rainha do fã, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina, agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Riosinha só botada nas portas, putas, putes, putas, 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 putes, putas, putas 성, putas, 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 putas Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar, no meu estilo vai e bem Minha carte tá doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca Vem, vem dançar, imprime o seu porpozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Amorosa, rainha do corpo poderosa Olhar de dia, mão de noite envolve, nos fascina Agir no salão, balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa, rainha do funk poderosa Olhar de dia, mão de noite envolve, nos fascina Agir no salão, balança gostoso, requebrando até o chão Tinha moreninha, ursa e noirinha Me deixa doidinho quando dança tremidinha O funk do meu rio se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava quando viu não resistiu Mulheres sanadas, lindas, deslumbrantes Corpo de sereia, olha bem excitante Se tu não curte o funk, pode gritar de bobeira Bote uma beca esperta e se junte a maçã Hoje sou tão vindo ele, maquina e guia tudo Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agir no salão, balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa, rainha do funk poderosa Olhar de dia, mão de noite envolve, nos fascina Agir no salão, balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa, rainha do funk poderosa Olhar de dia, mão de noite envolve, nos fascina Um, o que desistiu, nós trouxemos Meu rei, levantamos, passei, Jonas O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão, tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Ela tá dançando, ele tá dançando Já tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão E ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Quebra de ladinho, de ladinho Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce e depois quebra de ladinho O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Até o chão, tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Ela tá dançando Ele tá dançando Já tá dançando no empalho do meu som Ritmo envolvente quando toca Geral sente o tamborzão O que é uma criatura O mais do momento Ela desce que desce que desce Ela desce que desce que desce Ela desce que desce e depois quebra de ladinho Ela tá dançando Ele tá dançando Já tá dançando no empalho do meu som Ritmo envolvente quando toca Geral sente o tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão O corpo de bombeiro já tem melhores condições para atuar em casos como esse? Fogo no fogo, fogo no bumbum Fogo na frente, fogo no bumbum Um bom, daquele jeito Um bom, daquele jeito Um bombeiro é meu Um bombeiro é meu Um bombeiro é meu K9 manda pra tu, manda pra tu, manda pra tu Um bombeiro é meu O corpo de bombeiro já tem melhores condições para atuar em casos como esse? O corpo de bombeiro já tem melhores condições para atuar em casos como esse? Fogo no fogo, fogo no bumbum Fogo no fogo, fogo no bumbum Fogo no fogo, fogo no bumbum Fogo na frente, fogo no bumbum Um bom, daquele jeito Um bom, daquele jeito Um bom, daquele jeito Um bombeiro é meu Um bombeiro é meu Um bombeiro é meu Um bom, daquele jeito Toma, pote, pote, catuca Lombradão na onda É o beat, série gold Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma DJ e Yuri Obram as fobondudas pra dançar no sol Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Pica de lenca de lado Toma, pica de lado Toma, pote, catuca Não vai dar uma onda Pica de lenca de lado Toma, pica de lado Toma, pote, catuca Não vai dar uma onda Ovinha de 15 do peito e do bundão Ovinha de 15 do peito e do bundão Empina sua bunda Empina sua bunda Empina sua bunda Fica de quatro Empina sua bunda Empina sua bunda Empina sua bunda De quatro, de quatro De quatro, olha pra mim De quatro, de quatro De quatro, olha pra mim Pica de lado Toma, pica de quatro Toma, pote, pote, catuca Lombradão na onda Toma, toma, toma É o beat, série gold Toma, toma, toma Joga 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 Joga, joga, bunda, joga, bunda, vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 bunda, vai, 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 vai Joga, 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 bunda, vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 bunda, vai, 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 vai Tchau, 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 mas Geraldo pode taca, taca, para o fim Tchau, tchau, mas Geraldo pode taca, taca, para o fim Música Vai, 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 cê tá na punk Vai, 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 cê tá na punk Vai, 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 cê tá na punk Tá mais avançado que a massa, né? Só lançar o meu cantado normal Vai, vai, cê tá na punk 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 Vem 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 O que você sabe fazer, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo a surpresa depois do galo Parece que tu gosta, parece que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo a surpresa depois do galo Parece que tu gosta, parece que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar O que você sabe fazer, eu tô querendo relembrar O que você sabe fazer, eu tô querendo relembrar Não peitem, apenas atreci com moderação Esse é o canal do Marquinhos e do Youtube Cuidado pra não ficar viciado Não bota a mão na parede, não tem parede Tu bota no chão, bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Não bota a mão na parede, não tem parede Tu bota no chão, bota a mão na parede Estirando segurança aos caras da luz e os caras do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estirando segurança aos caras da luz e os caras do som Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai ter o céu na agosto dos índios Pô, 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 dando pique de vitória DJ Piuri, portando as bobozudas pra dançar Dançou É mulher, vem jogar, vem jogar, vem jogar Não peitem, apenas apreciem com moderação Esse é o canal do Maquini do YouTube Cuidado pra não ficar viciado É pique de favela mesmo Disso que elas tão gostando Tá na onda do balão Ela tá representando Ela vai sentando e marolando Ela vai sentando e marolando O Nayel que tá mandando Ela vai sentando e marolando Marolando, ela vai sentando Ela vai sentando e marolando Os cria que tá mandando Eu vou sentar Que vai, 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 que bota, 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 Puxa tropa DJ, bom dia, bom dia, a tropa do Jajão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa do DJ te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Puxa pro baile comigo, puxa pro baile comigo, puxa pro baile comigo Vem pra favela, sou a mina maluca, aproveita que hoje é seu dia de sorte Aqui na favela, sou a mina maluca, aproveita que hoje é seu dia de sorte Me pega na pista, tu pode, sarrar no meu corpo, tu pode Hoje eu vou te deixar forte, mais tarde eu sei que tu pode Pode, 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 pode Ela não liga pra nada, sexta-feira já chegou Ela foi no salão e se belenziou Ela é demais, ela é preparada, hoje ela tá bonita Foi lá pro Elita, pra quê? Pra sentar na pano Tô pra 17, pra quê? Pra sentar na pano Tô lá pra marco, pra quê? Pra sentar na pano Hoje eu vou pra Elita, Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, 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 toma Só tá bom, né, só, né, só, né, só, né, só nessa bandida E eu tô com todas elas Elas, elas querem, me der, me der, sou shake da favela Gênio, shake da favela Então toma, 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 toma E aí, fio, eu tô tendo as poucas dudas pra dançar Vamos, vamos Ó, tá, 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 tá Mike Z duxcria, não tá aqui no baile, escondido O dj headarra novinha, tá com o dinheiro do auxílio Ela disse que trex é no sigil, trex é no sigil Ela vai sentar gostoso, 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 gostoso Gostoso, 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 gostoso Por gostoso, por gostoso, por minha marca Aí, máquina do YouTube, tá mais avançado que a NASA, né? Só lançamento fora do normal Trex é no sigil, trex é no sigil Ficou lembrando, tô rebolando, bolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando 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 Se prepara Vai começar a sequência da jogada Olha essa bunda que bate e não para Vai embolando, quero te ver dançar Pode dançar Tu pode 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 dançar Esse é o maquinha de YouTube O astro do momento Você é páreo? Vai! PJ e Yuri O tambas Obozudas Pra dançar Dançar Tome, 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 tome Toma COME! Solta eater. Solta carota. Solta dealers colaborar. Mom cheers. Coma, 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 coma De quarto tu toma, 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 toma De frente tu toma, toma, toma De frente tu toma, toma, toma Tá gravando, tá gravando Novinha tu tá querendo, se corre suas intenções Novinha tu tá querendo, se corre suas intenções Se você dortar na base vou te atacar Então vem com o botão, vem me dando o sentadão Vem com o botão, vem me dando o sentadão Vem com o botão, vem com o botão Vem com o botão, vem com o botão Vem com o botão, vem com o botão Cê tá, 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 tá Hoje só tô ouvindo ele 過去, youtube e aí joga a bunda para cá joga essa bunda para cá não impacte, e você vai lhe tomar Que você vai tomar Pega a bunda pra cá Pega a bunda pra cá Pega a bunda pra cá Vem, vem, vem Produções e mixagens Yuri Doider